Bom, viemos aqui no recém-inaugurado campo do Serete, fazer uma clínica de T1, que é a nova modalidade de Rugby sem contato, criada pela World Rugby, para pessoas que estão começando a jogar ou que já não querem mais o Rugby com contato. É uma modalidade super divertida, que vale a pena experimentar. É muito interessante essa nova modalidade, porque ela tem muitos aspectos parecidos com o Rugby de contato mesmo. Tem o scrum, tem o line, tem o chute de saída. Acaba sendo muito mais próximo do jogo essas situações, né? Tanto questão também de defesa quanto ataque. A defesa tem que ter um triângulo ali, tem que ter umas pessoas. Isso faz o ataque não só atacar, mas ler onde está o espaço. Se torna um jogo muito dinâmico. É bem divertido. A dinâmica dele é outra. Não tem nada a ver com o touch, porque nós estamos acostumados no Brasil hoje. E é interessante para a federação e para o Rugby no estado de São Paulo, porque são opções que a gente consegue trazer mais pessoas, mais adeptos para o esporte. Eu venho conhecer. Para quem quiser mais informações, tem no site da World Rugby. É só colocar lá T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras, conhecer toda a dinâmica do jogo. É só colocar lá T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. É só colocar lá T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. É só colocar lá T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. É só colocar lá T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras. T1 Rugby, que vai aparecer como uma opção para conhecer todas as regras.